Ele tem coisa para contar, é como aquele que vem de uma aldeia distante aqui, que é a novidade. Olha só, gente, a gente teve agora, de terça-feira até sexta-feira, o primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos em Brasília, em que a gente participou da mobilização e tentou levar a nossa cara lá. Uma das caras que eu teve que levar presencial foi o parceiro, entre outras pessoas, teve uma pessoa da chatuba, conexão do CHM. Não deu para levar o parceiro, mas levamos lá a cara dele filmada, uma atividade lá. Ah, legal, teve gente do mundo inteiro? Teve. Teve lá a presidenta Dilma Rousseff? Teve. Teve lá o Lula palestrando? Ele era um palestra surpreendente? Teve. A ministra Maria do Rosário, os ex-ministros Paulo Vanucchi e o Leonardo Miranda tiveram. Mas sabe a coisa mais legal que eu saí lá do Fórum Mundial de Direitos Humanos? O motorista que levou a gente, aquele legal ali, Gilmar, está vendo ali a caverna alta ali, também conhecido como Branca de Neve. Vem cá, Gilmar. Está morrendo de vergonha. A coisa mais legal, a revolução se faz com coisas simples. A revolução se faz com coisas simples. O Gilmar é o cara que estava responsável pelo ônibus. Nunca se meteram nessa parada, está aqui com a gente hoje. A gente se conhece a, sei lá, desde 72 horas, o motorista é foda, né? A gente quer a marca de horário. Quantos quilômetros? 2.000 e... 2.300. Aí é fazer revolução. É ter um cara que não tinha essa discussão, não que se ele catequizava, a gente fica brincando desse é todo Jesus, mas a maneira meio jocosa. Mas assim, é legal isso. A gente de papo lá do ônibus, com uma cena com o ônibus longe a longa data, aí eu falei do Marcelo com esse cara, e assim, quanta gente boa, igual esse cara aqui, está por aí, sem ser reconhecido. E a gente viu isso lá, entendeu? A gente fala com o Marcelo, a gente é porrada, não sei se eles se conhecem, da necessidade que esse cara faz mais direitos humanos aí do que qualquer modo público. Quando entra essa discussão dele, sabe? É muito mais prevenção da violência do que qualquer UPP, entendeu? Então são essas ações simpólicas, reconhecimento das culturas, é que tem toda relevância, e aí vale a pena luta, apesar de todas as discussões. E toda vez que eu vejo esse cara, e ele me dá vontade de chorar, e diz quando, né? Não pelo fantástico talento dele e de outras pessoas, mas o Marcelo tem um carinho especial, a gente se pergunta, quantos Marcelos do Brasil afora vão ser reconhecidos? E uma das funções hoje da gente, o quanto por causa, que é esse instrumento, é reconhecer o nosso Gilmar Branco de Neve, é achar o Gilmar Branco de Neve, é promover o Marcelo, e qualquer iniciativa, o mais simples que for, às vezes não é grande política pública, às vezes é a vontade, às vezes não é a universaria, essa delicadeza. Então estamos aí juntos, tá? Eu e o Adriano estão à disposição, eu concordo estão à disposição, então gente, obrigado mesmo, e Marcelo, mais que um beijo enorme, e fantástico como sempre que você faz. Obrigado. Bem-vindo ao clube. Tá ferrado. É isso aí. Obrigado.